Vai cá do Martins É padoca, padoca, padoca no parede Oh, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar O mandal a propósito que não deu pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que mina simpática me olhou de canto quando eu brutei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho a la coxa importada veio preparada Foi no beco do meio que começou a nota Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ponto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me faz esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Auto House na língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Auto House na língua, amor Auto House na língua, amor